Música Fala ai pessoal firmeza aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um episódio da nossa série 15 níveis de parkour E a gente ta no sétimo nível sim galera estamos no sétimo nível a gente vai fazer um parkour sabe aonde agora velho Agora a gente vai fazer um parkour no nether moleque será que vai dar bom isso aqui velho será que a gente vai conseguir fazer o parkour no nether Tomara que não tem ghast soltando bola de fogo em mim se não lascou porque sempre que eu vou no nether aparece ghast pra soltar bola de fogo em mim Toda vez mano toda toda vez tomara que dessa vez não venha um ghast maldito e solte uma bola de fogo em mim se não vai lascar tudo galera Lasca tudo mesmo então vamos lá clicar na nossa praquinha marotinha aqui ó nossa placa cadê level 7 aí falta mais um pouquinho pra gente terminar Então vamos lá level 7 nether cliquei meu Deus do céu já to vendo lava fogo boa eu acho que não tem ghast aqui galera Eu acho que não tem ghast vamos lá então já to ouvindo o barulho da fogueira queimando ali que o bagulho é louco velho Estamos começando bem galera ah não ah não ta lagando isso aqui velho não to gostando das lava aqui ta puxando FPS galera Não 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 ta lagando não é possível ta lagando isso aqui não ta lagando não acho que é impressão ou lagou Ah velho tá de brincadeira que eu não vou conseguir passar um nether não galera vamos sim mano ó se liga se liga porque aqui o garoto é massa velho Ó ó ó pula aqui já agora a gente tem que ir pra onde é pra cá né eu acho que é Ae garotão agora vamos pulando aqui ae boa Ae primeira parte conseguimos agora vamos pra soul sand né galera Essa areia aqui meio chatinha que ela gruda um pouco Ela não gruda tanto assim porque ela ta sem gelo embaixo galera Se ela tiver com um bloco de gelo embaixo Aí mano o bagulho gruda pra caramba você nem consegue andar direito Como essa ta sem o bloco de gelo é mais fácil ta ligado Aí tamo indo bem galera a gente ta indo muito bem mano a gente é o mito disso daqui Pera ai agora a gente tem que pular aqui boa Nossa velho meu nariz ta entupidasso mano Não sei se minha voz a minha voz deve ta até meio que fanha Olha aqui da pra roubar aqui ó Cortar um caminho aqui Nossa ah velho Sério que eu caí mano Sério que eu caí Ai ta pegando fogo ai ta queimando Socorro pera pera Ai pegou fogo Eu não morro Eu sou Eu sou É quem que eu sou esqueci Eu sou O tocha humana Estou pegando fogo Eu não morro Veja bem Eu estou pegando fogo Eu sou Antifogo Nossa parede retardadice Meu Deus do céu eu sou muito retardado Olha isso mano eu to pegando fogo Uh ta pegando fogo bicho Uh ta pegando fogo Mas eu não morro por que Porque eu tenho um poder especial Sim ó Mano eu não morro Eu não tomo dano Por que eu não tomo dano Eu tenho resistência Resistência ao fogo E respiração aquática Caraca eu nunca apertei o E velho Apareceu conquista ali Pela primeira vez Eu apertei o E Neste mapa De parkour E olha isso velho To pegando fogo mano O fogo não some velho Agora a gente vai ter que fazer Parkour pegando fogo Ah Não vamos ser hardcore galera Vamos ser hardcore Vamos fazer esse parkour Pegando fogo aqui ó Com as partículas de fogo Que elas tipo Atrapalham um pouco Vamos ver se a gente vai se dar bem Nisso daqui Eu acho que a gente vai mano Porque a gente é o mito A gente é o mito Aí ó Nossa a gente mitou aqui Muito fácil Muito fácil Clique para terminar o level Nossa galera A gente passou isso aqui Muito easy mano Level 7 Completo Galera Como a gente passou isso aqui Muito fácil Já vamos para o próximo mano Vamos para o próximo O próximo é na lã Será que vai ser difícil esse? É o 8 velho Level É o oitavo né mano Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir? Eu acho que não né galera Eu acho que não Vamos deixar o próximo episódio Não vamos nesse Vamos deixar para o próximo episódio Que eu acho que é melhor mesmo A gente jogar cada episódio Um nível né Já já acaba essa série E aí Acabou Não vai ter mais Níveis É porque só vai até o 15 né Então galera Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um like aí Por favor galera Porque mano O Youtube Tá muito 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 bugado Então Para ajudar aí A tentar fugir um pouco Desse bug Porque não tem como Você tem que dar um like Para dar aquela força Beleza E se você não é inscrito no canal Se inscreva aí Porque aí você não perde Os próximos vídeos Beleza Então se você quer Acompanhar o canal aí E não perder os próximos vídeos Se inscreve aí no canal Beleza Tamo junto E se você gostou Deixa aquele like marotinho E é nóis E compartilha o vídeo Que é muito legal também Galera Mande para um amigo E é nóis Então é isso aí Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau